Andrézinho, ô príncipe Mas acabou porque acorda quando ela falou que nós dois não combina Que a Patricinha odeia, odeia Eu achei que eu tinha achado o beijo perfeito Mas a dona da boca que eu quero odeia, odeia Quando eu vi você falei essa eu namoro na hora Mas pião não namora com moça que odeia rosas E é por essas que o cabói chora, chora E é por essas que o cabói chora, chora Chama, chama, chama na catia Olha o balaço Eu criei o amor da minha vida na emoção de um beijo Mas acabou porque acorda quando ela falou que nós dois não combina Que a Patricinha odeia, odeia Eu achei que eu tinha achado o beijo perfeito Mas a dona da boca que eu quero odeia, odeia Quando eu vi você falei essa eu namoro na hora Mas pião não namora com moça que odeia roça E é por essas que o cabói chora, chora E é por essas que o cabói chora, chora Eu achei que eu tinha achado o beijo perfeito Mas a dona da boca que eu quero odeia, odeia Quando eu vi você falei essa eu namoro na hora Mas pião não namora com moça que odeia roça E é por essas que o cabói chora, chora E é por essas que o cabói chora, chora Olha o balaço, balaço do príncipe E é por essas que o cabói chora, chora